Muito legal. Aproveitando, falando da humanidade como um todo, eu lembro que a primeira vez que você veio aqui tinha acabado de estourar o conflito lá na Ucrânia, na Rússia e tal. E aí você comentou que havia observadores, digamos, extraterrestres. Intergalácticos. Não, eles são da nossa galáxia, mas eles são extraplanetários. Como é que vocês enxergam esse conflito hoje? Como é que essas entidades estão enxergando e qual o nível de interferência que foi feito? Eles continuam repetindo a mesma coisa. É improvável uma guerra nuclear, mas não impossível. E essa onda UFO mundial que a gente está tendo agora, e se você perceber, é no sul do Brasil, na Argentina também, no sul do Brasil, no mundo asiático, ali naquela região onde está tendo o conflito da Ucrânia com a Rússia, e que as maiores aparições estão ocorrendo, até em mais de uma nave juntas, porque eles estão realmente observando. E observam porque eles não podem interferir. Então, na verdade, eles estão mapeando mesmo a psicosfera. E até conversando com outros ufólogos e espiritualistas, nós estivemos agora em Teresina, lá no segundo fórum piauiense de ufologia e espiritualidade do César Crispim, todos nós chegamos à mesma conclusão. Na verdade, eles devem estar limpando a psicosfera, procurando dissipar, com emanações magnéticas das próprias naves e dos grandes pensadores, que são os sirianos e os arcturianos, e os andorianos, tentando dissipar, quer dizer, tornar mais leve a psicosfera, para que coisas piores não venham a acontecer. Como que é exatamente esse processo? Só para a gente entender, lá a gente tem recebido muito vídeo, muita foto da região da Ucrânia, da Rússia e tal. Aqui a gente teve esse frenesia absurdo, agora no sul do país. Mas eles estão observando ou eles estão agindo de uma forma velada, digamos assim, ou tem aquela coisa de ainda desativar armamentos, igual acontecia com os silos de mísseis americanos? Eu não tenho notícia deles estarem desativando armamento agora. E muitas coisas, eles estão confundindo o drone com o nave também, não é? Tem muito drone, é a guerra do drone. Outro dia, um paciente meu, não é nem paciente, eu conheci de um paciente, me mandou uma fotografia de uma mosca que ele achava que era uma nave. Eu recebi isso daí também. Pois é, então, nem tudo que voa é nave. Entendeu? Agora, existem áreas de conflito, principalmente aqui no sul do Brasil, isso aconteceu, onde a psicosfera estava muito densa e poderia acontecer algo pior. Não que a gente esteja totalmente livre, não estamos, não. Mas naquela época estava muito complicado, 30 e poucos dias atrás. Então, ali eles estavam dissipando a psicosfera para evitar alguma coisa pior mesmo. Dissipando a psicosfera. Mas eles estão em observação. Alguns são observadores, porque eles ficam fazendo mapeamento magnético, mapeamento de psicosfera. E outros são atuantes. Então, você tem naves específicas para debelar com emissões ultrassônicas a psicosfera. Quer dizer, para deixar ela mais leve, não tão densa. Porque quanto mais densa ela está, mais a gente capta. E mais a gente deixa ela que comanda a nossa vida. Entendeu? Porque é óbvio, nós todos somos reféns do medo. Isso não tem dúvida. Então, quanto mais densa está a psicosfera, mais nós somos vulneráveis a ela. Até porque as nossas ondas cerebrais estão vibrando muito em beta. Beta é a do nível do acordado, do desperto, da atenção. Desperto não no sentido positivo da palavra. Simplesmente está acordado. Como nós três estamos agora. Espero que o pessoal que está em casa também está em onda beta. Quando você está naquela sonolência, sabe aquela de soninho gostoso? Aquilo é onda alfa, que é onda de máximo aprendizado, mas também é a onda em que você acelera todos os seus focos de comunicação com as outras dimensões, através da pineal principalmente, que é o nosso principal órgão de contato com as multidimensões. Quando nós estamos na onda beta, nós somos profundamente invigilantes. Então, nós somos um prato fácil para mago negro, para esses caras que fazem o mal, que alimentam o medo, alimentam o ódio. Entendeu? Então, é isso que eles fazem. Eles dão emanações ultrassônicas, no sentido de aumentar muito a vibração da psicosfera para diminuir a pressão sobre nós, porque notadamente não conseguimos sair da onda beta cerebral. Então, esse é o trabalho. Tem o pessoal que faz esse trabalho. Nas naves-mães, e eu sei que isso acontece também em Vênus, eles têm vibrações comandadas pelos arcturianos, pelos antarianos e pelos sirianos, para mudar a psicosfera da humanidade. Quer dizer, de repente você começa a sentir dentro do seu coração uma paz, uma alegria, uma fraternidade, você não sabe de onde vem. É desses caras, junto com espíritos de luz da Terra, para ajudar a gente a não fazer bobagens maiores do que a gente já faz, sem precisar de muito esforço. Então, você tem o observador e você tem o atuante. Entendeu? Explica para a gente exatamente o conceito de psicosfera. Tem muita gente perguntando aqui no Tati também, só para a gente entender com maior clareza. Todo mundo sabe aquelas nuvens pesadas, que são os cúmulos e os cúmulos limpos. A psicosfera é o cúmulo limpos, aquela nuvem grossa, pesadona. O que é a psicosfera? É a formação energética que nós, através dos nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações, construímos. Porque nós somos geradores de energia, nós somos uns baita geradores. Apesar de sermos muito imaturos e não termos muito potencial quântico, nós seramos muita energia. Essa energia se traduz em uma massa energética. E essa massa energética se soma a massas energéticas similares e acabam formando nuvens. Quando essas nuvens confluem, elas ficam mais escuras, mais pesadas. E quando você olha para o céu, você fala, nossa, vai dar um temporal danado. Isso é psicosfera. É como se fossem nuvens de chuva ou céu brigadeiro, aquelas nuvens clarinhas. Clarinha e brigadeiro é quando a psicosfera é boa, quando está todo mundo... Um segundo gol do Richarlison. Todo mundo... Que golaço. Então, aquilo foi um espetáculo. A psicosfera deu uma suavizada. Mas, nos outros momentos, ela fica mais escura, mais densa. E você olha para ela e sabe que vai ter um temporal. Então, é essa camada de energia que fica abaixo da ressonância de Schumann, que é a nossa estratosfera, e que influencia diretamente a humanidade e os animais e as plantas com a sua radiação. Nesse caso do futebol, que está todo mundo... Todo mundo não vai, vamos dizer lá, 80%, 90% torcendo para o Brasil. Isso ajuda na psicosfera? No Brasil, sim, ajuda muito, porque nós precisamos suavizar a nossa psicosfera, está muito ruim. Pessoas que têm ódio, pessoas que têm medo e pessoas que têm ódio de quem tem ódio. Então, está uma loucura total. Não é a maioria. Quanticamente falando, 70% da população brasileira está na sua vida normal. Esses 30% que estão de um lado e de outro é que estão mais aplopradinhos. Então, o pessoalzinho que está precisando de mais banho de sal grosso, sabe? Tomar chá de lavanda, aquelas coisas para ficarem mais calmos. Mas essa é uma situação que nós temos que viver. Por quê? Porque é por aí que você amadurece. Então, a psicosfera é formada por todos nós. A maioria dos brasileiros torceu muito no jogo. E o segundo gol do Richarlison parece que foi um saca-rolha. Ela estava na casa do Consulador, a Débora, e eu no celular berrando. Ele louca e golaça. Que foi sensacional o gol do Richarlison. E aí, isso aliviou a psicosfera. Agora, essa notícia que teve da condição do Danilo e do Neymar, que não vão jogar agora contra a Suíça e provavelmente não contra a Camarões, já densificou de novo. Ah, não sei não, não vou passar. Entendeu? Então, é muito volátil. De hora para hora muda. Eventos como esse do Espírito Santo ontem. As pessoas que tomaram contato, lógico, você fica triste, você fica infeliz por todos os envolvidos. Mas também tem aquelas que ficam com raiva. Então, isso abala. A psicosfera piora. Ela fica mais densa e mais pesada. Então, é óbvio que ela vai estar na frequência vibratória de um monte de pessoas encarnadas e desencarnadas que vibram nesse nível de raiva, dor, medo, inconformismo, revolta. Então, isso aumenta a parte pesada, a parte ruim da força. Enquanto que você tem pessoas, por exemplo, vibrando luz, vibrando paz, cantando, fazendo um trabalho assistencial, elas são que nem se você jogasse fogos de artifício dentro dessas nuvens e elas espalham. Entende? Então, a psicosfera é diretamente proporcional ao nosso quanto energético. Só que é uma coisa que é real. Você precisa de muito mais energia para ficar escuro do que para ficar claro. Você está num quarto escuro, você acendeu um palito de fósforo, você produz luz. Então, a luz, por menor que seja, ela ilumina muito mais do que a escuridão. Essa é que é a vantagem. É por isso que ainda existe civilização na Terra. Senão, já não existiria mais. Mas aí, então, todos nós, a gente está emanando uma vibração, uma energia que ela está contribuindo com essa psicosfera. 24 horas por dia. Mas a gente também está sob influência disso. Sim, 24 horas por dia. Então, por exemplo, a gente está numa vibração positiva, amorosa, tal, não sei o quê. Se a psicosfera está numa vibração muito negativa, muito de medo, de terror e de ódio, por exemplo, como a gente tem força para não ser afetado por isso? Enquanto a gente mantiver, a nossa vibração é boa. Enquanto a gente estiver dentro desse oásis de luz, pode acontecer o que acontecer, e ela não mexe com você. Vou dar um exemplo. O Mandiba, Mandela. Mandela ficou 27 anos numa gaiola de dois por dois. E ele não deixou o ódio influenciá-lo. Ele perdoou. Então, acontecesse o que acontecesse no entorno, ele estava acima. Gandhi, ele estava acima. O que o Chico Xavier passou de difamação, de acusação, ele estava acima. Então, essas pessoas que conseguem manter o equilíbrio interior, porque a harmonia está dentro delas, é um patrimônio delas, acontece o que acontecer no entorno, elas estão acima. Bom, Jesus estava lá no Golgotha esperando para matar, ele sabia que ele ia ser pego, ele sabia que ia ser morto. Todos os amigos dele dormiram, porque estavam com maré alcalina fazendo digestão. e apesar dele estar triste, ele não se alterou, ele não perdeu. E ele tinha poder para fazer, tchau, estou indo, já era. Danem-se vocês. E não, ele ficou ali, manteve o quê? Manteve o equilíbrio, a calma. Por quê? Porque dentro dele havia paz. Então, nós três aqui estão, nós cinco, seis que estamos aqui. A nossa vibração está super legal. Gente, pode acontecer o que acontecer no entorno. Existem espíritos aqui que são enfermiços, e a vontade deles é que a gente quebre pau, que a gente fale o que não deve, eles estão super ativados. Só que tem uma horda de luz em volta de nós, também nos protegendo deles. Mas se a gente baixar a vibração e deixar um deles entrar, aí ele pode te manipular. Caso contrário, veja, quem está em cima pode até descer, mas quem está embaixo não sobe. Então, eles não conseguem atuar naquela pessoa que tem uma vibração própria mais elevada. Daí Jesus falou, orai e vigiai. Não é você ficar a vida de joelho contando conta, não é isso aí? Orar é bem agir. E vigiai, que vigiai é a si próprio, preste atenção. Não faz bobagem, porque é só você que sofre. E essa aqui é a realidade.